Aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Eu gravo esse vídeo para todo o pessoal PCD sobre a injustiça que se pratica com relação ao ICMS em nosso país. Grupo Comissão 48, grupo Podemos Sim PCD, junto com a mídia especializada nesse ramo, canais de YouTube, todo o pessoal pelas redes sociais tem lutado muito pela questão do ICMS. Nós aprovamos aqui no plenário desta Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional Brasileiro, o valor do IPI da isenção de até R$ 200 mil. Só que o ICMS dá isenção para carros de até R$ 70 mil e progressivo até R$ 100 mil. Um cadeirante, por exemplo, que tem que ter um carro maior para colocar sua cadeira de rodas, não consegue comprar um carro adequado. Então, o direito está sendo negado a essas pessoas. O meu pai, o Rafael Silva, é deputado estadual por São Paulo, não tem a visão dos olhos, mas é prova de que a pessoa com deficiência, que tem oportunidade, consegue ir muito além. Ao amigo Abrão, parabéns aí pela sua luta em defesa das pessoas com deficiência. Vai ter uma reunião do CONFAS agora em março. E eu faço um apelo para todos os secretários de fazenda dos estados do nosso Brasil para que apoiem essa medida, para que nós possamos subir essa isenção para até R$ 200 mil, como já é com o IPI no mesmo modelo. Isso não vai quebrar estado algum e a medida de justiça. Compartilhem esse vídeo aí, que ele precisa rodar os quatro cantos do país. Valeu, gente!